Sei porquê, insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que vem cá Se ao teu lado sei tão pouco de você Bom, e hoje aqui na Gazeta FM eu super feliz assim com uma figura da música popular brasileira que assim é venerado por todo mundo A gente sempre toca ele aqui na rádio E eu tô hoje aqui, gente, com o Fagner Tudo bem, Fagner? É um prazer ter você aqui com a gente Obrigado aí pelo convite, também tá vindo aqui na Gazeta O pessoal me prestigia muito, agradecer mesmo Como um prêmio Eu recebo o teu abraço Subornando o meu desejo Tão antigo E fecho torno Para todos os teus passos Me enganando Só assim Somos a ver Posso dizer que Mucuri foi um divisor de águas na sua vida e na sua carreira Foi a música que te colocou no começo, como compositor Não foi o divisor, não, foi o remo Foi o que realmente mostrou Foi o que me deu todas as ferramentas para poder começar uma carreira Sendo lançado pela Elis Regina Quando era o sonho de qualquer artista Ser lançado pela Elis Ser gravado pelo Roberto Simonal Eu tive o meu primeiro ano Quando a Elis colocou meu nome no ar Foi todo mundo querendo música Então acho que é aí que começou As velas do Mucurife Vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade E sem vontade de casar A música foi tudo na minha vida E eu sou Ah, é um sonho Porque eu vivo disso até hoje Posso fazer tantas coisas Posso Dar emoção às pessoas Dar felicidade à minha família Você é um cantor de não só músicas românticas Como músicas também políticas Você sempre cantou também coisas interessantes E verdades do que acontece no Brasil Você acha que hoje caberia Hoje tem espaço Do jeito que está a política Como percebência ou ditadura Tudo que vocês compunham Hoje em dia A gente tem um gancho muito grande Para fazer música a respeito Como você é a música política? Tem, eu não fui Eu sempre fui Trabalhei mais a poesia Um pouco do romantismo Tem algum momento Guerreiro Menino Algumas Sempre tem alguma Que vinha um pouco Na relação do social Eu também já estou velho Para isso Eu preciso falar Eu falo muito Nas entrevistas Eu boto muito Meus pontos de vista Mas hoje teríamos sim A população Nesse estágio Que a gente vê De violência A gente vive uma guerra civil Violenta A gente sabe Que as pessoas vão para o lugar Não sabem se voltam É um sofrimento É um desastre A gente está vivendo Esse país Todo mundo está rezando Para chegar em casa Na rua Violência Ninguém Ninguém Nada Polícia Nada Todo mundo com medo Matando o policial A pessoa sai com medo E volta com alívio Para conseguir chegar em casa Exatamente Um homem se humilha Se castra O seu sonho Seu sonho é a sua vida E a vida é o trabalho Sem o seu trabalho Um homem não tem honra Sem a sua honra Se morre Se mata Você acredita que hoje Caberia Os festivais de músicas Como tinha na sua época Programas de rádio Para descobrir realmente Novos talentos Não as coisas que acontecem Que todo mundo vai Tudo muito igualzinho Mas descobrir talentos Você acha que hoje Caberia programas Assim como você participou Festivais Programas sérios De música Eu acho que sim Porque a única maneira De você Apresentar o novo É dando chance Para o novo Tem muita gente aí Que tem sua música Guardada Ou talvez Bote na internet Então acho que Um veículo De comunicação Que se Tivesse Uma possibilidade De abrir uma brecha Para que Surgisse talento Isso iria Além de dar audiência Estimular muito A nossa juventude Pessoal Porque está todo mundo aí Sem Ter espaço Para mostrar Abra o espaço Porque os espaços São Ou para copiar Do que vem de fora Esses programas Reality show É tudo cópia Do que vem de fora Fica as pessoas Fazendo papel de palhaço Como se fosse É difícil Se eu for para criticar É uma festa É uma festa Feliz Por causa do Fagner aqui Se olha Se toca E se cala Se desentende E o Estado É uma festa Nosso espelho É os Estados Unidos É o dólar É a América Nós somos chique demais Nós fizemos a Balsa Nova Que o Frank Sinatra Cantou com o Tom Jobim Nós somos o povo mais cultural Ferro Entendendo Então nós sempre passamos A vida toda De costas Para a América Latina Nos achando o máximo E hoje você pega Tem país aí Que mantém Uma cultura forte Então eu Enxerguei isso Nem sei por que Eu comecei buscando isso Através do meu pai Que era libanês Eu saí buscando Essas origens Me deparei com a Espanha Me apaixonei pelos músicos Trabalhei E quebramos um pouco Esse tabu Depois pude participar De discos De vários cantores Espanhóis E argentinos Tenho um coração Dividido entre a esperança E a razão Tenho um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter Com a Luiz Guerra É uma música linda dele Que mandaram para eu gravar O autor Não foi a versão Do Pôr Moura de Amor Quem dera ser um peixe Fazer borbulhas E amor Pra te encantar Passar a noite Em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar De parás Tua cintura Fazer silhuetas E amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Agora esse seu último trabalho Raimundo Fagner Passa nos urbanos São músicas maravilhosas Também que tem aqui Uns três anos Ela tá velhinha No outro gravar Já bota um disco novo A gente Essa música nova Mas ainda é o meu novo Mas também composições Assim super bonitas Assim tem paralelas Aqui Tem menina Foi coincidentemente Essa música do Belchior Que é meu parceiro E tudo Eu sempre cantei Essa música E nunca tinha gravado Falou Caralho Paralelas Eu peguei o violão Comecei a cantar Não sei por que razão Ele falou Tu nunca gravou isso Não, não E nós terminamos gravando E as paralelas Nos pneus D'água das ruas São duas estradas nuas Em que foge Isto que é teu No apartamento Oitavo andar Abra a vidraça E grito Quando o carro passa Eu infinito Sou ele Olha, é muito prazer Ter você aqui com a gente Sucesso sempre, sempre, sempre Será eterno Obrigado pelo carinho também Show de bola Obrigado a vocês aí Pessoal que nos recepcionou Tudo aí também Valeu, gente Tchau, beijo Beijo Só queria ter do mar Um gosto de fracoalheza Pra correr entre os caminhos E esconde minha tristeza Só queria ter do mar Um gosto de fracoalheza Pra correr entre os randes E esconde minha tristeza Sobemos pra ter do mar Ai, sou fã do Fagner Muito legal esse bate-papo, né? Um beijo pro Fagner E também pra Neide E pra quem quer pedir a sua música favorita Na programação da rádio É só ligar 3254-6881 E não deixe de conferir o programa Bastidores com Neide Oliveira Na madrugada De sexta para sábado A partir das 2 horas da manhã O pessoal aqui do Mulheres adora o Fagner Ele esteve aqui O pessoal aqui do Mulheres adora o Fagner 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 O pessoal aqui do Mulheres adora o Fagner